Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar Vem Deus, DJ! Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz, 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 feliz onde eu nasci É, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar Minha cara, autoridade, eu já não sei o que fazer Com tanta violência eu sinto medo de viver Pois moro na favela e sou muito desrespeitado A tristeza e alegria que caminham lado a lado Eu faço uma oração para uma santa protetora Mas sou interrompido a tiros de metralhadora Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela O pobre é humilhado e esculachado na favela Já não aguento mais essa onda de violência Só peço autoridade um pouco mais de competência Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz, 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 feliz onde eu nasci É, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar Diversão hoje em dia não podemos nem pensar Pois até lá nos bailes eles vêm nos humilhar Ficar lá na praça que era tudo tão normal Agora virou moda violência no local Pessoas inocentes que não tem nada a ver Estão perdendo hoje o seu direito de viver Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela Só vejo paisagem muito linda e muito bela Quem vai pro exterior da favela sente saudade O gringo vem aqui e não conhece a realidade Vai pra zona sul pra conhecer água de coco E o pobre na favela vive passando sufoco Trocar a presidência é uma nova esperança Sofri na tempestade agora eu quero a bonança Povo tem a força, precisa descobrir Se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui Quero ouvir, eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar O pobre tem seu lugar, diversão hoje em dia Nem pensar, pois até lá nos bailes eles vem nos humilhar Fica lá na praça que era tudo tão normal Agora virou moda violência no local Pessoas inocentes que não tem nada a ver Estão perdendo hoje o seu direito de viver Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela Só vejo paisagem muito linda e muito bela Quem vai pro exterior da favela sente saudade O gringo vem aqui e não conhece a realidade Vai pra zona sul pra conhecer a água de coco E o pobre na favela Passando sufoco, trocada a presidência é uma nova esperança Sofri na tempestade agora eu quero a bonança O povo tem a força, só precisa descobrir Se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui Vamos lá, quero ouvir Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar É, eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar